Uma rotação interna na lalá, isso mesmo, interna, ou seja, para crianças que elas têm a perninha mais abertinha ou que ficam mais, sabe, que nem bebê que fica com a perninha assim abertinha, tipo sapinho? Agora a gente vai trazer o quê? Essa perninha para dentro. Então, ela estaria com a perninha abertinha, abre a perninha. Ela estaria com a perninha assim abertinha, a gente quer botar para dentro. Então, a gente vai posicionar, o mais importante é a gente sempre posicionar a criança como a gente quer que fique. Então, bota retinha a perninha agora, filha. Eu botei a criança na rotação, na perninha retinha. Eu vou pegar uma tog right de 5 centímetros e eu vou colocar aqui atrás, prender. E eu vou vir puxando e vou finalizar aqui, na crista eleganterossuperial. Para poder a gente estar jogando essa perninha para dentro, da mesma forma aqui. Eu vou prender aqui na lalá, bota a perninha para dentro. Prendi aqui e jogo para cá sim. Se a gente quiser dar mais input, a gente ainda consegue parar aqui. Jogo para dentro, faço mais uma volta e tem que finalizar do outro lado. Essa faixa está meio curta para isso. Mas a gente pode fazer aqui assim e finalizar aqui do outro lado, está vendo? Eu dar mais uma volta, eu vou estar dando mais rotação. Então, você precisa ter cuidado como você vai fazer essas rotações e o quanto de força você vai dar para fazer essas rotações no seu paciente. Você gostou dessa dica? Salve esse vídeo e compartilhe com seus amigos.